Boa tarde, fiel! Chegamos! É isso aí. Bom, antes de falar de Corinthians, desejar novamente a todos um feliz ano novo, um dois mil e vinte e dois, repleto de muita alegria, paz, prosperidade, saúde, sabedoria e fé. Que Deus possa vir nos abençoar muito, porque sabemos que teremos um ano com muitas batalhas, mas eu tenho certeza que com fé, força e saúde poderemos vencer todas elas. Legal? Obrigado a todos que nos acompanharam em vinte e um. Esperamos fazer um trabalho melhor ainda em dois mil e vinte e dois. Vamos deixar o que não é bom pra lá e recomeçar, repaginar tudo que será feito em dois mil e vinte e dois. Tá ok? Antes de tudo, né? Vamos aí acreditar que o Corinthians chegará aonde nunca deveria ter deixado de estar disputando títulos. Pra isso, montou-se um elenco, montou-se um time muito forte, um time cascudo, um time que tem plenas condições de brigar pela Libertadores de América, pela Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, inclusive o Paulista, eu espero que haja uma programação. Opa, ó você, Ju. Ai, faz zica. Gente, não é sono não, essa coisa se escapou mesmo. É, mas é bom pra quebrar o gelo. Então é o seguinte, o time do meio campo pra frente é uma coisa de tirar o chapéu, né? Paulinho, Juliano, Renato, Renato Augusto, o William, aí tem que ter o nove e o Guedes pela esquerda. Espero que, né? Já que será ainda Silvinho, né? Apesar dos rumores aí da procura pelo Jorge Jesus, mas esperamos que, se for o Silvinho, Deus nos ajude, que ele tenha aprendido alguma coisa em dois mil e vinte e um, né? Alguns falam, tem que dar mais o tempo, pouco tempo, cara, não deram tempo pra ele. Tá bom. Quer arriscar? Bora lá, então. Né? Vamos esperar que os jogadores façam a diferença. Então, do meio campo pra frente é um time pra pôr respeito e impor preocupação, medo pra qualquer adversário. E esse nove, quem será? O nosso nove agora? Quem será, hein? Cavani? Cavani com aquela postagem da Centauro? Edson Cavani com a camisa do Corinthians? Centauro, empresa que representa a Nike no Brasil. A Nike é o fabricante do nosso uniforme. Será? Cavani? Acertado? Algumas páginas aí nas redes sociais, páginas grandes, já dão Cavani como noventa por cento acertado com o Corinthians. Eu acordei pela manhã, né? Com essa pergunta, Marcão, é verdade? Cavani tá acertado em noventa por cento? Então tá chegando. Eu vou ser muito sincero pra vocês. Não estou aqui pra desmentir ninguém, tá? Até porque quem sou eu pra fazer isso? Eu, eu, Marcos, não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que a coisa dava a entender juntando o quebra-cabeça que te dando uma esfriada, uma oscilada e agora a coisa parece que tá no mesmo nível que estava antes, quente. Estamos conversando, assim, seremos, né? Seria a resposta. Mas eu não consigo dimensionar vocês qual o percentual que está pra que Cavani venha ou não venha pro Corinthians, né? A única coisa que nós podemos afirmar com verdade e com consciência, né? E sendo bem transparente, é que a partir de hoje, Cavani, Soares e outros jogadores já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe que no final do contrato com o atual sai gratuitamente, né? É claro que se o Cavani vier assinar um pré-contrato com o Corinthians, eu acho difícil o Manchester querer mantê-lo lá. Salário alto, jogador já vai sair no meio do ano, já vai ter que preparar a equipe sem ele, apesar de não ser titular, já se fala que o que o que o Manchester City, né? O Manchester City e o Manchester United já pensa em card, né? Pro ataque, será? Então, assim, já pode assinar pré-contrato. Então, a partir de hoje, né? Eu acho que o Cavani se vê numa situação de liberdade. Ele pode escolher qual rumo ele vai tomar. Ou completar o contrato com o Manchester United e ver se lá na frente renovam com ele. Ou, não, peraí, eu tenho seis meses aqui na Inglaterra, legal. Mas lá no Brasil estão me dando dois anos. E lá você é um das estrelas da companhia, que eu sou banco. Se o cara começar a pensar dessa maneira, ele tá muito, muito, muito perto, não acerto. Se na cabeça dele está, pô, eu não quero ir pra América do Sul, de repente vira um barça ali pra mim, vira alguma situação. Ou, na pior das hipóteses, eu tô aqui, os caras me não mais humano aí, mais uma temporada, porque não acharam um centroavante. Ou, se não, eu vou arriscar, vou pagar pra ver. Vou ficar até o final do contrato pra saber se serei renovado ou não. E depois lá na frente eu falo com o Corinthians, falo com qualquer outro clube. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Então, é assim, nós vamos sempre aguardar, né, uma definição. Sobre o Diego Costa, ele deixa bem claro que não tá pagando mal, tá pagando cerveja e que não irá pagar nada de, é, muita recisória, né, pra que ele fique livre no mercado. Então, subentende-se que, se caso o Corinthians queira fechar com o Diego Costa, vai ter que entrar em um acordo com o Atlético Mineiro. Ou, paga assim, em dinheiro, vai lá e deposita o valor arbitrado, ou vai ter que fazer, propor alguma troca. Lembrando que o clube mineiro tem intenção de ter Ederson no elenco do Galo, tá? Então, gente, de repente, sei lá, faz uma composição por um préstimo, é, vinculando o valor do passe, ou quem sabe, né, alguma coisa seja feita. E o Diego venha, ou pelo menos tem a possibilidade de vir parar no Corinthians. É, fato é o seguinte, ele não tá disposto a pagar multa, aquela coisa do ano, né? Fato é o seguinte, tá? É, ontem estávamos um ano no qual ficamos aquela, será que na virada do ano vai, vai anunciar ao centroavante? Já virou ano, estamos já em dois mil e vinte e dois, e esse anúncio não foi feito, não foi feito. Só que eu volto a dizer, aquela postagem da Centauro é enigmática, né? Ou ela tá entregando o jogo, né? É tão claro que tá entregando o jogo. E, e é isso, acho que nós temos que ter um pouco de paciência nesse momento. Diego Costa, se se acertar com o Galo, fica livre no mercado, Corinthians fala que senta pra conversar. Só que se a coisa não flui com o Cavani, ele, obviamente, o diretor do departamento de futebol, vai pra cima do Diego Costa. Isso é fato, é fato. Tá ok? Então, vamos ter que aguardar essa definição do mercado europeu, né? E aí eu vejo dessa maneira, com tranquilidade, pra que possamos chegar lá. Tem mais nomes pra serem o nove? Num primeiro instante, acho que esses são os dois maiores concorrentes. Um dos dois virá, né? Um terceiro nome, alguém que possa entrar no meio aí e, sei lá, de repente se destacar? Não tenho. Não tenho. Nesse primeiro instante, não. Tá ok? Então, galera, essa é a informação, né? Da primeira do ano. Nós vamos sentar e fazer uma live à noite. Vamos falar um pouquinho também da Copa São Paulo Júnior, que nós iremos transmitir por aqui e pelo nosso site, que é o Marcão da Fiel, underline, né? Marcão da Fiel ponto com ponto BR. Não tira underline, gente. Underline é lá, não. É no Instagram, que é Marcão da Fiel, né? Underline oficial. Tá ok? Então, gente, obrigado novamente. Que todos tenham dois mil e vinte e dois abençoado por Deus. Inscreva-se no canal. Faltam quatrocentas e quarenta pessoas pra meta de quarenta K. Muito obrigado a todos e a noite tem live. Bora falar de Corinthians, hein? Então volto daqui a pouco. Tamo junto e vai Corinthians! Valeu, Fiel! Um abraço!